O que é que vem falar aqui é o Grinda Central e hoje estamos aqui de volta para um vídeo muito esperado por vocês e que já demorou muito tempo para vir. Mas enfim, voltem aqui com os próximos segredos dos outros heróis. Para quem não se lembra, eu tinha feito um vídeo com os segredos que o Jeff Capon esteve a falar sobre os heróis, mas eu trouxe só dos tanques e dos suportes e já faz algum tempo atrás, eu sei, peço desculpa por a demora. Mas hoje eu vou trazer então o resto dos segredos que eu não tinha feito, que seria os segredos do... Era sobre os atacantes e os defensivos. Acho que é assim que se diz, se não for, olha. Mas já, trouxe aqui então de volta, por isso vamos lá ver o que são esses segredos. Bota a shake. Vamos começar então aqui com o Bastion. Ele era o personagem que teve mais jutis no jogo inteiro. Em certo ponto, ele podia disparar granadas que te saltavam, tipo do Junkrat. Ele até podia disparar e os tiros dele até atravessavam as paredes. E depois ele até tinha uma mina que ele controlava, que podia enterrar e ninguém podia destruir do campo de batalha. Bastion podia ativar quando ele quisesse. A mina saia do lugar e começava a disparar por tudo o que é canto, tipo a ulti do Reaper. Segundo o Jeff Kaplan, esse era um dos piores ultis já criados e já feitos por o jogo. E as pessoas odiavam completamente essa ulti. Homes, eu também tenho uma história bem engraçada. Com o ulti dele. Antes não era propriamente dragões que se ia de lá, mas sim alguns largados. Mas ficava um bocadinho mal, porque quando os jogadores gritavam por o ulti dele, diziam que venham ir largados. Bom, no inglês deve-se fazer mais sentido, mas soava mal e ficava esquisito. Então, acabaram por deixar mesmo os dragões. E assim ficou. Junkrat foi inspirado no filme The Hork Locker. Acho que é assim que se diz, vai aparecer daqui a pouco aí no tela. Está aí. E então vocês estão a ver esses fatos explosivos. Então, Junkrat era para ter esse fato. Só que, entretanto, não ficou tão engraçado e ficou um bocado esquisito. Então, deixaram mesmo aquele design de aquele pessoa maluca, explosivo, que explode com tudo. E assim ficou. Por isso, acharem mais engraçado deixar assim o Junkrat. Então, ficou mesmo assim. O nome original da Mace seria Frozen Beat. O criador enviou uma foto com um personagem chamado Frozen Beat. E ninguém sabia o que ele fazia. Mas acharam interessante criar aquele personagem com um personagem de gelo e ter tipo um personagem de gelo no jogo. Acharam interessante, então colocaram. O Torbjorn recebeu um nome de alguém que trabalha lá na Blizzard. Ou seja, lá na Blizzard há uma pessoa que se chama Torbjorn Muller. E eles disseram que esse era o nome mais fixe que encontraram. E ficaria bem nele. Então, quando souberam, quando vamos traduzir essa palavra, dá um resultado tipo Torbjorn. Torbjorn. Que seria urso. Então, ficaria muito melhor mais nele quando souberem essa tradução. O Widowmaker foi basicamente 3 personagens em 1. Eles pagaram um pouco do design do soldado, do Bastion e da própria Widowmaker antigos. E transformaram nela como é hoje em dia. Por causa do Guns, eles desaram isso para fazer ela com um Sniper. E também antes tinham uma pessoa antiga que chamava-se o Ranger. Então, eles desfizeram essa pessoa também para criar um pouco da Widowmaker. Então, é tudo basicamente uma justição de 4 personagens em 1. Genji teve uma história bem interessante. Para quem não sabe, Genji era basicamente o Genji e o Hanzo. Ele tinha um Shurikane, tinha uma Katana e um Arco. E podia matar ou, neste caso, assassinar pessoas em modo self. Bom, eles já tiraram isso porque deixavam os outros personagens completamente miseráveis. Disse o boda-podro. Então, tiraram isso. Se não, seria o peito demais. O principal do McCritity existido foi por causa da arma dele. Bom, a equipa adorou o jogo High Life 1 e 2. Então, basicamente, criaram um personagem que tivesse uma arma de um cowboy. O revolver. É verdade. O pessoal lá, os levideiros da Blizzard, adoraram a arma que o High Life tinha. Então, eles foram obrigados a criar o mesmo personagem com uma arma parecida. Então, criaram uma Cree. O nome verdadeiro da Pharah era para ter sido Rocket Dude, que era o homem dos foguetes. E depois decidiram que ela seria uma mulher. Então, deixaram ela como Rocket King. E isso fazia uma referência a uma música chamada Guns on Roser Rocket King. Uma coisa assim parecida. O Reaper vem do jogo antigo, que chamava The Town. O Reaper tinha uma habilidade e uma passiva neste caso, que era aquela que a Sombra tem, que é basicamente via os inimigos através das paredes quando tinha pouca vida. E isso dava aquela sensação que quando o Reaper estava por perto, eles sabiam muito bem que o Reaper ia um dia matá-los. Então, é. Dava aquela sensação de, né? Pronto. Soledade 76 vem de uma banda desejada que Chris May estava a desenhar nos anos 90. Então, ele estava a desenhar, escrever, não sei o que, não sei o que mais. Quando chegou ao Overwatch, ele deu a história para eles e então criaram dele um personagem. E assim ficou. Sombra, Sombra, Sombra. Foi um personagem super complicado para o pessoal. Lá para The Blizzard foi um pesadelo para eles. Porquê? Porque a Sombra tinha uma habilidade que quando chegava com pouca vida ou saía fora do combate, ela ficava invisível basicamente automaticamente. Era a sua passiva em vez da sua habilidade. Mas a Sombra ficava constantemente invisível e isso era quase chato porque nunca mais encontravam ela para matá-la. Tracer é quem eu quero ser quando crescer. Disse o Jeff Kaplan. Tracer era um personagem que tinha uma habilidade assim muito OP, que o pessoal na verdade dizia porque ela vinha do jogo Jumper e o pessoal dizia que era muito OP ter uma habilidade que por exemplo pudesse transportar ou dar o blink 30 metros no map e assim o pessoal dizia muito OP e isso é impossível e isso nunca vai entrar em um jogo. Mas pelo visto não foi bem isso que aconteceu. E pronto pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram deixa aquele like, já sabem, compartilhem a hashtag nova central em tudo o que é canto, já sabem o que tem que fazer, por isso eu conto com vocês, eu estou à espera de vocês, então bora lá comentarem o que vocês acharam destes segredos. Eu adorei, por isso é, espero que vocês não tenham gostado, não vou deixar mais longo o vídeo e é isso, tchau.